Décima primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, portanto, aperte o comando. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita a subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir ou votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Ministério da Cultura, prestando informações relativas ao querimento nº 5.814, autoriza a deputada Macaé Varis, deputada Lelec Menter, professor Cleit, recomendando contatar a Comissão Organizadora Estadual de Minas Gerais, que é responsável pela elaboração do relatório final enviado à 4ª Conferência de Cultura de 2023, contendo a lista de delegados titulares suplentes com seus respectivos contatos. O ofício do Instituto Estadual de Patrimônios histórico e artístico, é só um minutinho aqui. É um requerimento, só que tem essas leituras. Bem, eu acuso aqui, então, o ofício relativo às informações do requerimento 5.825, da deputada Beatriz. Eu vou pular. Eu vou pular. É. É. Sim, é o da Palestina. São os últimos. Está bem. Passo a presidência ao deputado Dr. Jean para aprovação de requerimentos aqui de nossa autoria. certíssimo, senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que é subservo que é no texto do artigo 103, insisto em ser a linha C do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulação com a Escola Cidadã Editora, por meio de sua editora responsável, Fabíola Almeida Guedes, pela publicação do livro Poesia contra a Barbárie, que oportunizou os grupos cibermédicos se organizarem e compartilharem informações sobre reações de diretrizes autoritárias e retrógradas desenvolvidas pelo governo Bolsonaro. Dessa forma, dezenas de poetas e ilustradores publicaram um livro autoral expressando sua revolta e rebeldia contra esse período. Esse movimento local, que ficou conhecido como Arte contra a Barbárie, recebe o reconhecimento dessa Casa Legislativa pela Iniciativa Cultura e apoio aos artistas mineiros. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Fabíola de Almeida Guedes, da Rua Itararé, 61, São Luís, Contagem. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Cultura, deputado que é subservo e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater acerca do conflito entre Israel e o povo palestino que vem produzindo um genocídio nas faixas ocupadas e que tem sua origem num conflito histórico de luta pela independência de um povo. Pretendemos discutir ainda o ataque e possível perseguição ao Grupo Comitê Mineiro de Solidariedade ao povo palestino. É preciso garantir o direito à liberdade, à expressão e defesa de um povo que vem sofrendo todo tipo de atrocidades e violências, incluindo a sua cultura ao longo de 76 anos, e nos últimos sete meses estão sendo bombardeados interruptamente pela entidade sionista de Israel. Se é disso, senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada e o deputado que é subservo e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhado à Controladoria Geral do Estado, do CGE, pedido de providência para encaminhar, que encaminha ao Conselho Estadual de Políticas Culturais, consegue à Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o relatório da auditoria das eleições 2023 e 2024, referido ao Conselho, contendo o inteiro teor dos fatos apurados durante todo o processo. Excelente, senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada e o deputado que é subservo e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, que seja realizada audiência de convidados para debater o relatório da Controladoria Geral do Estado acerca das eleições do Conselho Estadual de Política e Cultural, consegue 2023 e 2024. Excelente, senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada e o deputado que é subservo e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso em ser alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que avalie possíveis indícios de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no que se refere ao processo de eleição do Conselho Estadual de Política Cultural, consegue em que foram divulgados dados pessoais de eleitores, além de feitas denúncias não fundamentadas sobre irregularidades com possível imputação de conduta fraudulenta a candidatos e eleitores. Requer também que sejam avaliadas demais providências cabíveis sobre a consequência de demora na apuração dos fatos narrados pela Controladoria Geral do Estado, que é em particular no que se refere à descontinuidade de atuação do referido Conselho e suas atribuições legais que concernem à garantia da participação social e elaboração do programa de ações referentes às políticas culturais de Minas Gerais, em especial no que se refere à implementação da Lei Paulo Gustavo da Polícia Nacional de Blanco e no contexto de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Em votação dos requerimentos, deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presença ao deputado Leleco. Agradeço aos deputados Tiago Cota, companheiro Tiago Cota e ao deputado doutor Jean, que de prontidão também vieram à Comissão de Cultura para aprovação desses requerimentos. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apresentação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convocos membros para a próxima reunião ordinária, e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.